Sonhar que limpa a cozinha, significado que significa sonhar você limpando a cozinha. Sonhar que limpa a cozinha significa que você gosta de alegrar as pessoas oferecendo a sua ajuda no que for preciso. Não mece esforços para ver pessoas da família e amigos sempre satisfeitos e felizes. Agradar sem esperar nada em troca é o verdadeiro prazer que você sente na vida. E nada poderá mudar essa sua conduta perante as pessoas, a não ser que você queira. E pelo visto, sendo um prazer enorme, servir outras pessoas te faz feliz. Você continuará com esse bom e saudável hábito. Ajudar o próximo te faz bem. É um sonho de aviso. Avisa que você veio ao mundo para ajudar o próximo. Isso te faz feliz. Que bom. Parabéns. Sonhar que limpa a cozinha. Você gosta de alegrar as pessoas oferecendo ajuda. Para o que for preciso. Ou seja, você dá muito mais que recebe e não se sinta mal por isso. Não se sinta mal por isso. Tá bom. Para mais detalhes e comentários, qual foi o seu sonho? Quero ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com limpeza. Significado. Que significa sonhar que você está limpando. Com a limpeza de mesa. Enfim. Limpeza em geral. Tá bom. Vem comigo. Sonhar com limpeza significa a necessidade sua. De fazer uma boa faxina na sua própria vida. Sobre todos os aspectos. Amor. Trabalho. Dinheiro. Família. Atenção. Limpeza de gavetas de armário. Baús. Lúcio. Chão. Tapetes. Paredes. Quintal. Jogar fora o que não tem mais serventia. E o que traz mais lembranças renovadas no ambiente e no interior da casa. Sonhos com limpeza sinalizam ainda que a faxina mais importante que se deve fazer é de dentro para fora. Ou seja, tirar mágoas e ressentimentos que queimam o seu peito. Remover resquizos de dor e sofrimentos do passado. Extrair sentimentos de vingança que só machucam a si própria. Enfim. Resolver as suas emoções assim como se prepara o terreno para o novo plantio de sentimentos leves, puros e fortalecidos das experiências adquiridas. O significado de sonhar com limpeza traz de volta a fé perdida nos tempos de sofrimento. Aviva a alma na esperança e pode contornar o passado sem olhar ao redor. O que significa sonhar com limpeza é de grande importância para quem busca a resposta na recuperação da autoestima e o reencontro da felicidade, meu ser de luz. Meu ser de luz, eu quero ajudar você a interpretar o seu sonho. Como? Bom, deixa nos comentários detalhes do seu sonho. Como foi? Quanto mais detalhe, melhor. Pode ser o sonho que for com animal, com carro, com praia, com nuvem, com anjo, com seu ente querido. Qualquer sonho que você teve. Eu vou ajudar você a interpretar. Deixa nos comentários. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e eu vou com certeza ajudar você a interpretar. Como? Faça o comentário. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu volto aqui e respondo. Nenhum inscrito fica sem resposta. Todo mundo merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal. Pode ser um sonho de dinheiro para você. Pode ser um sonho de aviso que algo importante está chegando na sua vida. Não perca tempo. Qualquer for o seu sonho, deixe nos comentários. Eu ajudo você a interpretar. Tá bom? Vem comigo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri